Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente mostra toda a zona que foi obter um esqueletinho rigado na Mixango. Deu tudo errado pra variar. Assim que é goma. A gente saiu chutando a lata e batendo no vazio. Mas acabou funcionando. Aqui é assim. A gente vai empurrando da frente até conseguir descer do ônibus. Paga a passagem. Bem, eu vou tentar explicar pra vocês toda a zona que aconteceu a partir do momento que a gente resolveu manter os rigs da Mixango no esqueleto da nossa bonequinha. Vejam o seguinte. Pra conseguir isso aqui, que nós conseguimos, foi uma verdadeira zona. Vejam o seguinte. Algumas coisas que nós admitimos perder. A primeira delas é... Vejam que o objeto está de novo triangulado. Ou seja, a gente perdeu uma semana inteira e não conseguimos tirar esse problema. O segundo é o seguinte. Eu vou pegar o Face aqui. Quando a gente traz o modelinho da Mixango, ele perde o efeito. Vejam que a gente tem que vir aqui. Effects, Sub-Surface Scattering. O Sub-Surface Scattering... Ops... Não. O Sub-Surface Scattering não é... Ele é Skin Dark. É uma pelinha escura aqui. E se eu não me engano, eu vou checar isso direito, mas acho que é só 3 centímetros. E vejam que a gente consegue recompor o material de Sub-Surface que a gente tinha no rostinho dela. Agora vamos explicar o que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte. Vejam, eu estou no R16 e vou para o R18. Como eu expliquei no vídeo anterior, nós estamos com um problema que provavelmente está vinculado à licença que a gente adquiriu. A gente adquiriu inicialmente uma licença de Broadcasting. E o que aconteceu é que ele está se portando como um Broadcasting, apesar de ter todas as ferramentas do estúdio. Mas as coisas não estão funcionando aqui. Vamos ver se a gente explica. Vejam, o que eu queria fazer aqui? Eu vim aqui, coloquei aqui em cima este material. Vim aqui. Connect Object and Delete. Esse corpinho, a gente chamou de corpinho, ou seja, o que eu fiz? Eu agrupei todo mundo aqui com um critério ainda meio, ou melhor, sem critério. O que eu fiz? Vim aqui, Export, Export FBX. Eu vou chamar isso aqui de corpinho, corpinho teste. E o que todo mundo com o que eu já vi costuma dizer é faça no default, faça no default, não muda nada, etc, etc, etc. Lá foi o FBX. O correto era, como a Mixamo é muito próxima da Maxon, o Cinema 4 abre diretamente no Adobe After Effects, enfim, a Mixamo é da Adobe. O Cinema 4 trabalha com modelos do Fuse, que é da Adobe, enfim, deveria ser muito fácil a gente migrar esse objeto para o site da Mixamo e lá conseguir fazer a rigagem. A primeira coisa que aconteceu é, do jeito que está, o rig nem abriu. Muito bem, o que eu pensei em fazer? Bom, eu pensei no seguinte, como o formato do FBX é da Autodesk, não me restou outra alternativa, se não tentar validar esse formato, Import, tentar validar esse formato no 3ds Max, ok? O velho e bom 3ds Max. E o que aconteceu? Aconteceu esse troço aqui que vocês estão vendo. Ou seja, ela está com problemas de... Não só com problemas de escala, como ela está com algum tipo de problema ocasionado aqui por alguma entidade aqui que eu não estou vendo, ok? Veja, eu sei... Não sei o que está acontecendo. Muito bem, não é o fim da picada? Quando a gente vir aqui, vejam esse modelo... Vou pegar em Vertex aqui, Vertex... Dá um Delete... Vejam, eu já nem me lembro mais o que eu fiz, mas eu estou tentando... O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando tornar válido esse negócio aqui, ok? Vejam que... Vou pegar o Element aqui... Alguma coisa tem que fazer essa bonequinha ser ativada. Vamos fazer o seguinte... Uma das coisas que eu vi é que a gente tem uma dificuldade de trabalhar o modificador Skin, que é do que se trata em última análise, o AutoRig da Mixamo, com o Edit Poly, ok? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é passar para a Editável Mesh, ok? E eu continuo tentando deletar essas coisas que estão aqui. Pronto. Vamos ver. Eu apaguei a coisa errada. Enfim, vejam que não é muito fácil. Eu acho que... Edit Mesh, vamos de novo. Nós vamos conseguir. Acho que é aqui. Ah, finalmente. Pronto. Ele estava com algum ponto perdido lá, ok? E eu estou como Mesh. Como Mesh Export, eu... Eu, para falar a verdade, nem vou salvar esse negócio. Como Mesh a gente já triangulou, esse é o problema, ok? Mas, dessa vez, ele abriu, mas não calculou. E qual foi a conclusão a que eu cheguei? Vejam. A conclusão a que eu cheguei é o seguinte. O que eu fiz diferente no modelo do Cinema 4, que eu não fiz no 3ds Max? Eu percebi que era o olho, ok? E qual a indicação que a Mixamo dá? Ela dá a indicação de que os pontos de controle do AutoRigger estão fora do modelo. Ou seja, isso só pode acontecer se ele está entendendo que o modelo está aberto ou está incompleto. E não me restou outra alternativa, senão... Vir aqui, ok? E fazer o fechamento do olho, ok? Corpinho. Bridge. E aqui. E up. Aqui. Não é uma coisa fácil de começar, mas uma vez começado, foi isso que eu fiz, ok? Uma vez fechado o olho, aí o troço funcionou. Mas aí nós viemos para um outro problema. E que problema é esse? O problema é que o corpinho rigado pela Mixamo é este, ok? Display. Curou Shade and Lines. Nós admitimos perder os quadrângulos aqui, ok? Mas aí nós enfrentamos um novo problema. Que é o seguinte, vejam. Eu tenho um dos rigs. Ctrl C. Ou aqui no... Corpinho close. Ctrl V. Ok? E o que eu precisaria fazer? Vejam que estamos com problema de exibir aqui. O nosso Mixamo rig aqui, ele poderia ser objeto de um retarget, ok? Mas vejam, eu simplesmente não consigo trabalhar. Aí, não me restou outra opção, senão ir ao Cinema 416, que aqui ele me permite o retarget. E ele me permite que a bonequinha finalmente ande. Vejam, eu acho importante mostrar todos esses problemas, porque é muito simples você mostrar a parte boa, né? Ah, está tudo funcionando. Não, nem tudo funciona bem, ok? Nós temos um problema que é o seguinte. Essa bonequinha não basta a ela ter movimento. Ela vai precisar ter expressões. E, portanto, eu precisaria arrumar um jeito e pendurar as expressões faciais no esqueletinho da Mixamo. Não vai ser fácil. Provavelmente a gente não consiga e a gente seja obrigado a ficar com dois esqueletos. Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Aqui o esqueleto se mexe esquivito. Chama o rimem. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.